Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia a todos! Eu sou a professora Isabela e venho trazer mais vivência para todos vocês nessa linda sexta-feira. E hoje a nossa vivência será movimento. Estou toda de vermelho para a nossa vivência de hoje. Espero que todos vocês gostem da vivência que iremos fazer. Quero ver todos vocês se movimentando. Vamos se esticar, se movimentar, mexer o nosso corpo. Vamos acordar ele, né? Então, vamos lá para as nossas três musiquinhas do dia de hoje. Vem, 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 vem! Bailamos a peça, vamos curtir sem parar. Com a mão da cintura, mão da cabeça, vamos girar. Vamos girar, vamos girar. Seu mestre mandou. Todo mundo brinca. Jogo do sério. Fique firme. Não pode rir nem cagadear. Pegue sua dupla, atenção. Vamos tentar. Um. Dois. Três. Seu mestre mandou. Você se alegrar. Travando a língua. Minha língua vai relaxar. Um ninho de mapagafos. Acerte mapagafinhos. Quando a marfagafa, gafa, gafa, gafa. Cafa, os três de mapagafinhos. Um ninho de mapagafos. A sétima, mapagafinhos. Quando a marfagafa, gafa, gafa. Cafa, os sétima, mapagafinhos. Seu mestre mandou. Vamos pular. Pule bem alto. Alcança as estrelas. Seu mestre salto, vamos dar. Agora pule para a direita. Pule para a esquerda. Depois para cima. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Seu mestre cantou. Todo mundo cantar. Gritando viva. Gritando oba. Oba. Mantendo palma. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que se faz. Seu mestre mandou. Você se acalmar. Acabou a festa. Vamos dar peça. Vamos parar. Parou? Aê, muito bem. Gostaram da nossa primeira musiquinha? Vamos lá para a segunda. Vamos lá para a segunda. Gostaram da nossa primeira musiquinha? Vamos lá para a segunda. Vamos lá para a segunda. Gostaram da segunda. Em medo do som de um macaco Em medo do som de um leão Em medo do som de um gato Em medo do som que eu faço Minha culpa é uma banda Com ele faço o som que eu quiser Com ele bato palma Com ele bato pé Com ele bato palma Com ele bato pé Em medo do som de uma flota Em medo do som de um tamor Em medo do som de um piano Em medo do som de um piano Em medo do som que eu faço Minha culpa é uma banda Com ele faço o som que eu quiser Com ele bato palma Com ele bato pé Com ele bato palma Com ele bato pé E o motor do carro faz O sopro do vento é assim O som da sirene é Em medo do som que eu faço Meu corpo é uma banda Com ele faço o som que eu quiser Com ele bato palma Com ele bato pé Com ele bato palma Com ele bato pé Vamos lá para a nossa terceira E última música de hoje Coração Alpita sim E bate forte O tamborim Com o coração Alpita então Bate no peito Com muita emoção E bate forte Pela harmonia Pessoas juntas Brincando sem demor E canta alto Vai agora dia A turma toda Espalhando o amor Meu coração Alpita sim E bate forte Com o tamborim Meu coração Alpita então Bate no peito Com muita emoção Vem comigo Vem pra festa Vem pra festa Com a energia Vem pra cantar E rolar Palpita forte Palpita sem parar Meu coração palpita sim E bate forte com o tamborê Meu coração palpita então Bate no peito com muita emoção Bate no peito com muita emoção Bate no peito com muita emoção Gostaram das nossas três musiquinhas de hoje? Espero que sim, que todos tenham dançado Se movimentado, feito os gestos Feito o que eu fui fazendo pelo vídeo, né? Então, um grande beijo cheio de saudade a todos vocês Um ótimo final de semana E até o nosso próximo vídeo Tchau, crianças!